Força, Pedro! O que o Pedro está a fazer não é para matacar nem a sobra em cadar. Este fato e estes sensores que o Pedro está a usar servem para captar os movimentos dele para trabalho. Muito sério, sobretudo para fazer jogos digitais. E não estamos num grande estúdio de Hollywood, estamos no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Não é qualquer escola que tem todo um sistema de captação de movimento do corpo humano. Aqui é importante. Quando jogamos num computador ou consola, os jogos mais sofisticados utilizam os corpos de atores famosos, estrelas de futebol e reproduzem os seus movimentos típicos. E aqui são os próprios alunos a captar os movimentos de que precisam para os seus projetos. Em cada jogo é necessário definir estruturas, personagens, cores, movimentos e as interações possíveis entre todas estas coisas. Não é de todo uma brincadeira. Pode parecer estranho a muitas pessoas porque associam os jogos digitais a uma atividade lúdica, portanto não produtiva. No entanto, a indústria dos jogos já há dois anos atrás que gerou mais dinheiro do que a indústria do cinema e da música juntos. Mesmo em Portugal é uma indústria que vale cerca de 200 milhões de euros, que valeu este ano. Se há tempos trabalhar em jogos, podia parecer brincadeira, agora é uma das áreas com sérias e potes de boas saídas profissionais. O João Jacinto estudava aqui, quando se juntou ao Joel Belo a estudar no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Juntaram a arte de um com a programação do outro, tudo feito usando a rede. O Facebook, o Skype, o que calhava para conseguir colaborar à distância. Depois de algumas tentativas, sai-lhes este Idletown. A verdade é que não ficaram ricos nem nada parecido. O jogo para telemóveis é gratuito. Só uma pequena porcentagem dos jogadores paga, porque quer, e vem algum dinheiro de publicidade. Mas em poucas semanas, 170 mil pessoas tinham experimentado o Idletown. Uma das coisas foi, por exemplo, nós, enquanto estávamos a desenvolver, uma das coisas que nos deu a sensação que ia ser bom era que as pessoas mal pegavam naquilo, começavam a jogar e depois começavam logo a ficar viciadas e não paravam. E isso acaba por ser bom. À distância, cada um, em sua cidade, usaram a rede para colaborar e em seis meses fizeram o Idletown e já ajudam a pagar os seus estudos, além de terem investido em equipamento informático, sobretudo. Eles trabalharam de uma forma muito profissional, desde a parte da conversação do jogo, desde a arte que fizeram. Também, muito importante, depois a parte da divulgação. Mesmo construíram um trailer muito bem feito, portanto, tiveram uma abordagem muito profissional que não é muito fácil de ver em alunos que ainda estão no segundo ano, numa licenciatura. Longe de descansarem sobre os louros, aprenderam com os utilizadores, fizeram 33 atualizações e uma versão para iPhone do jogo feito inicialmente para telefones Android. Com alguma ajuda do jogo, mas sobretudo da família que acredita, o João está a fazer parte da sua formação na Escócia. Eu acho que o nosso objetivo, por enquanto, é acabar a licenciatura. Obviamente que temos sonhos e queremos continuar a trabalhar na área. Vimos que deu frutos o nosso trabalho. A criação da empresa é uma possibilidade, algo mais oficial, eu penso. O Instituto Politécnico do Cava e do AVE está completamente em contraciclo. é um politécnico a crescer, mostrando bem o potencial destas ideias. Luís Diniz, Laurence Medeiros, SIC.